Finalmente, hoje, tudo começou, o coração dispara, ele acelerou, sei que algo bom está por vir. Enfrentando a vida, novas emoções, as loucuras, mudanças e outras sensações, sei que com você vou conseguir. Eu tô legal e o mundo pode me esperar, e sei que um dia estrelas vão brilhar, e canto oh oh oh, oh 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 oh. Um mundo eu vou, um mundo eu vou, vão dominar. Um mundo eu vou, um mundo eu vou, vão dominar.